Fala aí rapaziada tubarãozada braba no vídeo hoje mais um vídeo com uma dica de tatuagem hoje nós traremos para vocês uma dicasinha fast food aquela dica rápida sobre o que fazer quando acabar a biqueira aquelas máquinas tradicionais tanto de bobina quanto rotativa que a gente utiliza a biqueira juntamente com agulha vou explicar agora nesse vídeo o que fazer não se desespere porque eu vou trazer para você detalhadamente eu fiz e deu certo então rapaziada o que eu fiz foi nada mais nada menos antes eu peço a você que não deixe dar o like se inscrever no canal para você ser notificado de novos vídeos como esse ativo Sininho e você vai ajudar muito o nosso canal a crescer mais ainda assim como tem crescido então a dica é a seguinte acabou a sua biqueira é de traço o que que você vai fazer vai perder a tatuagem vai deixar de tatuar não dizer não perca tatuagem eu vou explicar para vocês nesse vídeo como fazer então não perca tatuagem não deixe tatuar eu vou exemplificar o que que aconteceu comigo no dia desse eu tava fazendo um trabalho e aí eu tava usando a minha máquina pen né e eu trabalho ainda com máquina de bobina máquina rotativa mais de bobina até do que eu tive que fazer um trabalho ainda com uma máquina rotativa e aí eu tinha que mudar de agulha da minha máquina de bobina da minha máquina de bobina eu falei assim pô tô usando aqui a agulha de pintura e tal minto é isso eu tava usando a a magno curva né a nossa round magno na máquina pen a magno comum na nossa máquina da minha máquina de bobina e aí eu tinha que trocar tirar aquela agulha e colocar uma agulha de traço precisava fazer um detalhe de traço e aí o que que eu fiz vou pegar uma agulha agora vou ter que pegar outra biqueira caramba tirar do lacre e tal tá não pelo trabalho em si porque eu já ia ter que desacoplar né aquela biqueira com agulha da máquina mas aí eu pensei bem eu falei assim não vou fazer um um teste eu lembrei que a gente utiliza às vezes a biqueira universal então essa biqueira universal possibilita você usar uma série de números de agulha e aí eu peguei e falei assim pô vou fazer um teste aqui é uma ponteira que eu costumo utilizar juntamente com gripe de metal é uma ponteira de agulha magno deixa eu colocar a mão aqui atrás pra facilitar visualização pronto a câmera deu foco então aqui é magno 13 se eu não me engano e aí o que que eu fiz ao invés de eu pegar vou mostrar pra vocês nesse vídeo eu tá atuando dessa maneira ao invés de eu pegar e trocar a ponteira colocar uma ponteira de rl não eu apenas virei a ponteira eu usei a mesma ponteira ou até agulha de traço ela funcionou como uma biqueira universal então o que eu fiz apenas virei ela porque que eu virei e se eu usasse ela virado como a gente usa pra pintar ou pra traçar com agulha magno ou round magno a agulha não teria tanta estabilidade então quando eu virei eu deixei uma fresta mínima o que possibilitou absorver pigmento e ainda assim não desperdiçar e manter ainda uma certa precisão com ela virada foi muito interessante pra fazer o trabalho é claro que foi fundamental o que eu fiz que é utilizar o elástico pra tensionar bem a agulha se o elástico não tensionar bem a agulha ela vai ficar meio solta aqui durante o procedimento durante o trabalho então é interessante você tensionar bem a agulha com o elástico e aí segue o trabalho vou mostrar pra vocês agora o vídeo fazendo esse trabalho gratidão a todos vocês que acompanharam até aqui não deixe de dar o like que vai ajudar muito nosso canal a crescer cada dia mais um grande abraço rapaziada até o próximo vídeo e aí 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 e aí